Segurança reforçada também no estádio Engenhão no Rio de Janeiro. Por lá, a tecnologia tem ajudado a garantir a segurança dos torcedores. Enquanto a bola rola no gramado, 112 câmeras estão de olho em tudo. Se for preciso, há três centros médicos com 12 macas cada, quatro saídas para ambulância e seis túneis em cada galeria da arquibancada. Você tem bastante vias de saída, você tem saídas de emergência, você tem orientadores de público que conhecem essa praça desportiva, é um exemplo aqui. Com essa estrutura, o estádio do Engenhão no Rio de Janeiro foi aprovado no quesito segurança pelo Comitê Olímpico Internacional. A tecnologia é uma aliada e pode ser usada como uma ferramenta para evitar tragédias. Os pesquisadores da PUC do Rio Grande do Sul desenvolveram um software capaz de simular a evacuação de pessoas em locais de grande aglomeração. Foram feitas duas simulações no Engenhão com 46 mil pessoas. Na primeira, todas sabem onde estão as saídas de emergência e deixam o estádio em seis minutos e meio. Na segunda, uma das saídas está fechada. O programa traça outra rota e a retirada das pessoas acontece em sete minutos. O software é capaz de recriar diversas situações. Posso fazer pessoas em situação de pânico. Qual é a diferença de uma saída cotidiana para uma saída em situação de pânico? Em situação de pânico, as pessoas vão tender a se aglomerar mais, as velocidades vão ser mais altas, o cara talvez tente correr. Então, esse tipo de parâmetro eu consigo colocar dentro do simulador. A gente desenvolve a ferramenta que deve ser usada pelos caras que entendem de segurança. É, e esse software também pode ajudar a planejar a segurança de um imóvel residencial. O vice-presidente do CREA, do Rio de Janeiro, conversa com a gente. Bom dia. Planos de segurança para uma residência devem estar já na planta do imóvel? Com certeza, né? Os colegas engenheiros e arquitetos que vão planejar um imóvel devem levar em conta todas as questões de segurança. Rotas de fuga, melhor maneira de se fazer a retirada dos ocupantes da casa ou do apartamento ou do imóvel que ele estiver planejando. É muito importante que desde a fase de projeto se leve em consideração todas essas normas, essas questões de segurança para evitar o tipo de evento que nós tivemos lá no Rio Grande do Sul. Agora nós que já estamos instalados no nosso apartamento, na nossa casa podemos aproveitar esse final de semana, esses dias aí para prestar atenção em que detalhes que a gente de repente pode mudar para aumentar a nossa segurança hoje já? É, verificar portas que tem que ficar apenas trancadas e não fechadas e a chave colocada em outro local porque numa necessidade de você ter que sair pelaquela porta pelaquela localização, você não encontrar a chave e você ficar preso entre a porta fechada e um foco de fogo ou de qualquer vazamento. Então é importante que você tenha certeza que todas as saídas, todas as entradas, todas as janelas do seu imóvel estejam em condições de ser utilizadas imediatamente caso haja uma necessidade. Alguma diferença para imóveis residenciais e prédios, imóveis na rua e prédios? Sim, com certeza, porque numa casa a única população que precisa sair são os ocupantes da casa, quatro, cinco pessoas. Já num prédio você tem aí todos os andares, todos os ocupantes podendo chegar a mil pessoas que vão dividir o mesmo espaço, vão dividir a escada de emergência, vão dividir os equipamentos de utilização para o combate a incêndio. Então o projeto de uma instalação multifamiliar ela tem que levar em consideração todos esses riscos que são mais ampliados em relação a uma residência unifamiliar. Obrigada pela sua participação. De nada. Natália? Obrigada pelas informações. Eliane Benício que falou ao vivo do Rio de Janeiro. Tchau.